Eu não sei vocês, mas eu passei este episódio 8 de The Last of Us com o cabelo em pé. Aos 14 anos de idade, a Ellie já enfrentou coisas que nenhum de nós, idealmente, deveria ter que enfrentar na vida. Quanto mais assim empenca como as desgraças vieram para ela. Mas, desta vez, a brutalidade, a selvageria, o pesadelo em que ela se encontra, isso, para mim, superou tudo que ela teve que viver até agora. Olá, pessoal. Estamos de volta aos comentários sobre The Last of Us, hoje falando, evidentemente, do episódio 8. E quero lembrar, como sempre, que este vídeo tem spoilers. Esse episódio é a configuração do meu pior pesadelo. O de ter que, em alguma ocasião, testemunhar as profundezas de depravação a que uma pessoa, que aparentemente é normal, pode chegar quando dão a ela a oportunidade. Eu estou falando, evidentemente, do David, autodesignado pastor e líder de uma comunidade que está atravessando o inverno em dificuldades extremas. Eles são dezenas de pessoas e eles não têm o que comer. Então, quando, logo no início, o David diz para as pessoas que estão reunidas na sala em que ele ministra a sabedoria dele, para uma menina que está chorando que eles não vão poder enterrar o corpo do pai dela porque o chão está congelado e eles vão ter que esperar a primavera para fazer o funeral, aí a luz vermelha já acendeu para mim. E um minuto depois eu já descobri que o alarme era totalmente justificado, porque numa conversa longe do restante da comunidade com o segundo em comando dele, o James, interpretado por um ator que eu achei muito interessante, o Troy Baker, o David, o pastor, pergunta e quanto de provisão ainda temos? Quanto vai durar? O James responde com outra pergunta, de carne de veado? E o David diz, é, carne de veado, seja lá o que for. A fona é uma das piores torturas porque um ser humano pode passar e a única coisa que a gente pode pedir e desejar ardentemente é que a gente nunca venha a ser testado da maneira como esses personagens estão sendo testados nesse episódio. Mas o que faz toda a diferença aqui é o quanto tem de mentira, de perfidia, de insidioso no comportamento do David. E igualmente assustador é o quanto pessoas que estão com muito medo, que estão se sentindo vulneráveis, que estão sentindo que a vida delas está em risco, podem se deixar levar pelas táticas de uma pessoa como essa. E quem é o sujeito que morreu e não vai ser enterrado? É um dos quatro homens que atacaram o Joel e a Ellie lá na universidade. É o homem que feriu gravemente o Joel e que ele conseguiu matar. E não muito longe dessa comunidade liderada pelo David, no porão de uma casa abandonada, a Ellie está tentando cuidar do Joel, que está sucumbindo à infecção do ferimento dele. Ele está inconsciente, delirando de febre, e a Ellie não tem nada que ela possa dar de comer a ele para que ele tenha alguma força para lutar contra a febre. Aliás, muita gente comentou como foi bonita a cena em que o Joel, mesmo inconsciente, segura a mão da Ellie, que ela dá a mão para ele enquanto ela está costurando ele. E nesse episódio tem outra cena linda também, em que ele está lá desacordado, ela se deita em cima do peito dele, ele se aconchega do lado dele e ele, sem nem saber o que ele está fazendo, leva a cabeça dele para junto dela. O que ela faz então? Ela sai para tentar caçar algum animal. E ela consegue ferir um veado, mas não matá-lo, e perseguindo o rastro de sangue do animal, quem ela encontra junto do veado? O David e o James. Felizmente, o Joel treinou a Ellie muito bem durante esses meses em que eles foram atravessando os Estados Unidos a pé juntos. Ela está muito mais alerta do que os dois, e isso é o que salva ela nesse primeiro momento. Na verdade, isso é o que vai dar para ela as chances de que ela precisa para, talvez, conseguir se livrar do que vem pela frente. Como ela está com a arma apontada para a cabeça dos dois, ela consegue fazer ali uma barganha, metade do veado para eles, em troca de antibióticos. Bom, na hora que ela fala que ela precisa de antibióticos, aí, se o David e o James tinham qualquer dúvida sobre quem ela é, essa dúvida já não existe mais. Ela é a menina que estava acompanhando o sujeito, que matou um homem da comunidade deles. Uma das coisas muito interessantes desse episódio é que ele muda completamente a linguagem que foi usada no episódio 7. No episódio 7, durante toda a parte que transcorria no shopping entre a Ellie e a Riley, a câmera estava muito íntima, estava junto das duas, normalmente câmera na mão mesmo, ali participando da dança romântica entre as duas, junto com elas. Esse episódio é dirigido pelo grande Ali Abassi, o cineasta de Border e de Holy Spider. E eu diria que se há uma linguagem que inspirou ele aqui, se há um estilo em que ele encontrou os parâmetros com os quais lidar com essa parte da história, é o trabalho do David Fincher. É certo pelos momentos em que a Ellie e o Joel estão juntos, que são muito plenos de intimidade. Toda a linguagem aqui é a da média e a da longa distância. Uma das táticas mais interessantes que o Ali Abassi usa nesse episódio é que principalmente quando ele está na média distância, ele bloca os personagens em quadrantes diferentes da tela. Ou seja, ele trabalha não só com oposição, as pessoas em lados opostos, porque elas vão entrar em conflito, e esse conflito está pelo momento só em suspenso, mas também ele trabalha com a ideia das coisas subrepetícias, das coisas que as pessoas revelam sem querer. Então, enquanto algo acontece na parte de cima da tela, um diálogo em que duas pessoas estão conversando de maneira racional, os gestos delas na metade inferior da tela traem uma porção de coisas. A média distância cria na gente uma outra sensação também, da qual a gente nem sempre se dá conta, mas ela está lá. É a sensação do imprevisto, de que a gente ainda não tem toda a informação. A gente está vendo algo acontecer, mas a gente sabe que tem coisas além daquele quadro que foi selecionado para a gente, que são muito importantes. Um exemplo muito ilustrativo, a cena em que as pessoas estão preparando o que elas têm para a refeição que vai ser servida, e um sujeito chega e despeja uma bandeja de carne em cima da bancada. De novo, aqui a gente tem a tela dividida em duas, dessa vez em cima e embaixo. Em cima, a mulher está perguntando que carne é essa, e o homem respondendo é carne de veado. Mas a gente está ouvindo isso e a gente está se concentrando, de fato, por causa do movimento das mãos, na metade inferior da tela, naquela fartura de carne. E esse momento de surpresa, indagação que a gente tem, de onde veio essa carne de veado, imediatamente vira uma situação de embrulhar o estômago, quando dali se corta para a cena seguinte, em que o David e o James vêm arrastando um veado, o primeiro que eles conseguiram encaçar em muito tempo, para dentro do abrigo. Ou seja, grandes chances de que aquela carne que foi mostrada segundos antes não seja exatamente o que foi dito que ela era. Nem o David Fincher, nem o Ali Abassi inventaram essas técnicas, elas fazem parte da gramática fundamental do cinema. Mas é tão raro ver alguém utilizando elas tão bem assim hoje em dia, que chama muito a atenção, para mim pelo menos. E esse estilo mais clínico, mais frio de direção, para mim pelo menos surtiu um efeito muito forte, porque me desestabilizou. O que a gente tem certeza, enquanto a Ali está à espera dos antibióticos, conversando com o David naquele abrigo, na neve, é que ali tem uma pessoa que não é mais uma pessoa. Ele começa com aquele papo para boi dormir, de que ele é uma pessoa decente, que ele se preocupa com todos os indivíduos que estão sob a responsabilidade dele, que ele encontrou Deus depois do Apocalipse, antes ele não era uma pessoa de fé, mas no momento em que ele olha para ela e diz eu sei quem você é, aí tudo isso desaparece. A gente sente ali embaixo uma coisa fria, dura. É uma grande interpretação desse ator chamado David Shepard. E eu acho ótimo que eles tenham escolhido um ator que não é tão conhecido assim, porque acrescenta a essa imprevisibilidade. Faz com que a cada máscara que ele tira, a gente se assombre mais com a profundeza e a escuridão do abismo que é essa pessoa. Essa é uma criatura que só devora. Quando ela não está devorando literalmente as pessoas, ela está devorando elas metaforicamente, de todas as maneiras possíveis. O Ali Abbas dirige também o nono e último episódio dessa primeira temporada de The Last of Us, que é muito diferente do oitavo. Quem for ver Holy Spider, e eu recomendo muito porque é um filmaço e é brutal, vai entender a propriedade com que ele está dirigindo esse episódio. Como ele conhece bem esse sistema da perversão fantasiada de fé e de moralidade. E o roteiro desse episódio tem um outro contraponto interessantíssimo também, que é o fato de que o Joel está ali agonizando. Aí ele consegue aplicar duas injeções de antibiótico nele, o que certamente vai ter algum efeito, embora não necessariamente todo o efeito que seria desejável. e no momento em que ela começa a ser perseguida e é raptada, ele nota que ele está sozinho e ela deixou ele com uma faca na mão, aí ele faz o possível e o impossível para sair em salvamento dela. O Joel já fez coisas terríveis como ele mesmo, diz durante esses 20 anos de apocalipse. Mas ao que se saiba, ele nunca tirou delas prazer. Pelo contrário, até com um desejo de honestidade que é inato a ele, ele sempre procurou se mostrar da pior maneira possível para que ninguém se enganasse com ele. Ele é o oposto do David, então. E ele é uma pessoa que, embora tenha feito todas essas coisas terríveis de que ele se envergonha e se arrepende, é alguém também que foi redescobrindo, que foi encontrando de novo aquilo que ele tinha de melhor. Ele não só é o contrário do David, como ele é o contrário das outras pessoas que estão ali. É que, por estarem com medo, por estarem se sentindo sem nenhuma outra alternativa, fingem que não sabem o que elas estão fazendo. Quando é claro que elas sabem. Elas sabem que não existe nenhuma justiça em sair caçando o Joel e a Ellie. Elas sabem o que elas estão comendo. Elas sabem quem o David é. Mas elas preferem tapar os olhos. O Joel vai de novo fazer coisas terríveis nesse episódio. Sem dó nem piedade. Mas ele agora sabe que ele não está fazendo elas em proveito próprio. Que ele está fazendo essas coisas porque ele precisa defender uma menina que foi enjaulada e assediada dentro dessa jaula por um sujeito completamente pervertido. Esse, para mim, é o episódio de quanto uma pessoa pode se desfigurar quando outras pessoas dão a ela permissão para isso. E, mais uma vez, infelizmente, ele não vai conseguir poupar a Ellie do pior. É ela quem, no final, vai matar o David a facadas num frenesi de violência e depois vai olhar para si mesma como se ela não se reconhecesse mais. A Ellie agora está perplexa com ela mesma completamente traumatizada quem não estaria e envergonhada, repugnada pelo que ela foi capaz de fazer por mais motivos que ela tivesse para fazer isso. E desse horror todo e dessa tensão o episódio abre repentinamente as comportas para a emoção mais genuína e aquela que eu queria ver durante todos esses episódios que finalmente chega a hora dela em que o Joel, depois de tudo isso abraça a Ellie e fala It's ok, baby girl. Baby girl, vocês vão te lembrar do primeiro episódio é como ele chamava a Sarah, a filha dele. E, nessa hora, a Ellie olha para ele como se ele fosse o sol e as estrelas. O que ele, de fato, é. Eu sempre fico maravilhada quando dois atores conseguem criar uma intimidade tão perfeita entre eles. Eu queria tanto que isso acontecesse eu estava esperando tanto por esse momento e, mais uma vez, no entanto me parte o coração de ver isso que eu esperava tanto que eu queria tanto para o Joel e para a Ellie acontecer da maneira como aconteceu. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou estar de volta aqui no dia seguinte à exibição do nono e último episódio de The Last of Us comentando o final da temporada. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto